Em Curitiba, Valência chutou e Marquinhos meteu o braço esquerdo na bola. Pênalti! Ramon fez Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. E os braços de Marquinhos voltaram à cena. Na dividida com Edson, ele sofreu uma luchação no cotovelo direito. Imagem forte, contusão séria no Marquinhos. O Atlético Paranaense venceu o Mineiro por 1 a 0, saiu da zona de rebaixamento e botou o Flamengo no lugar dele.